Logo no começo do seu espetáculo, Macacos, o meu convidado, Cleiton Nascimento, diz assim, se sabemos como tem acabado a vida do negro no Brasil nos últimos anos, nós já sabemos como acabará esta peça. Cleiton, como tem acabado a vida do negro no Brasil? Na maioria das vezes, empregos subalternos, na maioria das vezes, ganhando pouco, na maioria das vezes, não tendo possibilidade de uma boa formação, porque a vida vai demandando e, às vezes, a entrada na universidade para uma pessoa que vem, às vezes, de escola pública, dificílima. Você chega no vestibular, você fala, o que é que ele está me perguntando? Então, a vida preta no Brasil, eu tenho para mim que ela acaba com muita provação, com muita provação, provação. Provação, sem o A. Sem o A. Porque, para quem fala, bom, mas o Brasil é um país muito violento. Não, a pessoa sofre uma violência por ser negra, não é porque ela estava passando ali. E você já sentiu isso e foi uma situação que parece que você ia assaltar alguém, mas você foi assaltado. Como é que foi isso? É, antes de ser uma artista, que as pessoas estão querendo muito assistir no teatro e esgotando as bilheterias, muitas pessoas me veem como um tipo perigoso. E aí, um dia, eu saio do cinema, eu vou para a Avenida Paulista, a avenida mais famosa da América Latina, eu paro num ponto de ônibus e surge um casal dizendo, ele roubou o nosso mercadinho. Ele e você? Ele e eu. E eu disse, não, não roubei, eu não roubei o seu mercadinho, você está me confundindo. Roubou o mercadinho sim, e aí depois bateu na minha esposa e surge uma mulher dizendo, e me bateu depois. Aí eu olhava para o ponto de ônibus e eu dizia, não é verdade, gente. Que isso? Vocês estão vendo que não é verdade, não estão vendo? Me ajuda. E eu me aproximei de alguém, a pessoa fez. Aí eu pensei, entendi. É a minha palavra contra a de duas pessoas brancas. E ali eu fui punido, espancado e eu fui roubado no final. Você foi roubado. Então se tratou de um assalto racista. Que coisa. Entendeu-se de um jeito bastante perverso, que se me colocassem como um agressor social, a sociedade não me acolheria.